Mari Verdam, terça-feira, temos compromisso. Temos, com Eugênio Moussaki. Você aí de casa também, não perca. Ó, ai, tô cansada dessa minha vida, não muda, não acontece. Mas procura fazer diferente. É isso que eu ia falar, procura fazer alguma coisa diferente. Conhecimento. Pois é, e conta muito. Ó, Fernando Moraes, conta pra gente como vai ser esse evento, vai. 2.262, aqui na saída pra Campo Grande. Aqui fica o Papilão Eventos de Três Lagoas. Esse será o local, esse será o palco do RCN em Ação 2022. É o terceiro grande encontro do ciclo de palestras que traz conhecimento para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos o primeiro encontro com Alfredo Soares em Campo Grande, no Aliançados Arena. O segundo encontro com Maurício Bellinello na Fama Sul. E o terceiro encontro será com o doutor Eugênio Moussaki, aqui no Papilão Eventos. O palestrante foi entrevistado no programa RCN Notícias na manhã desta quinta-feira, dia 19. Moussaki falou que não é novidade pra ninguém que o Brasil e o mundo hoje passam por uma grande transformação. E o profissional deve estar preparado para essas mudanças. Estou muito ansioso por estar aí mais uma vez em Três Lagoas. Bem, com relação à palestra, eu acho que não é novidade pra ninguém que nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Este ano, particularmente, é a retomada da economia, das nossas vidas pessoais, no pós-pandemia. Também temos, evidentemente, um período pré-eleitoral com os ânimos acirrados. Enfim, é um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo. Se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, com a guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia, enfim, quando a gente olha assim para o panorama geral, ele é um pouco assustador, o que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento. É que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. O clima é de expectativa. Aqui no Papilão Eventos está tudo sendo preparado, porque na próxima terça, a partir das sete da noite, nós receberemos neste palco, aqui do Papilão Eventos, o doutor Eugênio Moussaki, dando sequência ao ciclo de palestras do Grupo RCN 2022. É o Grupo RCN pelo Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul.